Temos agora aqui com o nosso homem da vida na rede Temos com as lonas, temos com tudo na promoção também Vai bicho velho Tem promoção de catraca Tem promoção de lona Lona encerada 12 por 8 A especial para carregar batata e verdura 3 de 100 É só no canal do cabelo Rede de contenção 229 Nota galo 159 Corda oleada da preta 8mm mais toffee 300 pila É da top mesmo Catraca É coisa velha, é coisa velha É a top, é a boa, é a mais barata E a lona é a filé, é, só encomendar com ele Que vai ter o zap que você já sabe Com Deus cruzou e tudo de bom E aí, só encomendar com ele 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 Temos aqui com esse periquitão aqui, aqui de Tatim Conheci ele lá em Santa Catarina, ele é o pai dele Estava descendo o carregado de abacaxi Abacaxi, né, vocês estavam aquelas dias, né Bichão, vem aqui, ó Gente boa, agora parei aqui no posto E aí, que eu dei uma baixada a pressão Mandei a velhinha lá pegar um salgado pra mim Até ele, ele, o pai dele aqui No posto aqui Se fosse a força Deus abençoe, Bichão Quase não gosta de caminhão esse Bichão É Aqui é o pai dele, ó Que mais o outro novinho também Como é que é o nome do novinho? Fala, meu filho Rayan Rayan, nome bonito Que também é um caba batalhador também, agora aqui, ó Tinha tombado o vitrucizão dele Agora mandou o cara só ir lá descargar o abacaxi lá em Fortaleza Também tombou Mas vai e parte, né Nós já não é desanimado Nós tendo saúde, vamos correndo atrás É verdade É desse jeito Aqui é a mãe dos garotão Como é que é teu nome? Rosângela Rosângela Deus abençoe tudo vocês aí, viu Ei, eu quero mandar um abraço pro meu pai Que hoje é aniversário dele Ah, aniversário dele, aí, ó E um abraço pro meu canal lá Fala, como é que é o nome do teu canal? Fala, o filme Fala, o filme? É Ah, caranhão, velho Temos aqui quantos vitriões, a gente vai dar onde, vitrião? Salvador, Bahia Salvador, Bahia, Bahia, Bahiana aqui, ó Carreirinha aí, positiva Carreirinha, deixa eu gostar o Vintão agora aí pra vocês aí, meus amigos Aí, ó É, Vintão arrumado, hein Carreguei junto lá do seu, com a 1620 Braga Ah, acho que ele vinha pra Curitiba Curitiba, é? Tu carregou aonde? Ah, lá no... Tu carregou lá na Inglaterra, Salina? Ah, tu carregou com o Berna? Lá na Vê, amor? É, não, o Berna carregou pra Cuiabá É, Cuiabá É, Cuiabá Lito, então, hein Temos aqui com esse bichão também, aqui, ó Como é que é seu nome, ó Anderson Anderson São Paulo São Paulo São Paulo, esses teus dois filhos, né Não nega, igual Igor Quantos anos, Igor? Doze Doze anos, não E tu, pistolinha? Tem quantos anos? Iago Iago Sete Que ano? Quase é oito Ah, grande, não, hein Grande os dois, né É, o mais velho tá em casa É Ah, temos Tem lá de 15 anos, tá, hein Que Deus abençoe, sem vocês Vocês também Boa viagem, boa chegada lá no Distinto 6 Falou, então Falou, obrigado Aí, ó Deu uma bacada na pressão, quer Vai, cabelo Vai, nem Não, não, tô muito afiado, né Mas nem tô mesmo, né Nem almocei, mas tô mesmo Entendeu Pra falar bem a verdade também pra vocês Não, até antes nós éramos assim Porque não deu tempo pra lá parar Mas agora nós não tem mais dinheiro, né velhinha Não Agora nós não tem mais dinheiro também Acabou, botei tudo o resto em óleo Ah, subiu umas merda, hein Velhinha com todas as merdas Fui lá pegar um Coisa pra nós, né Vocês sabem que eu não minto, né Só falar a renda dela pra vocês Aí Não, na verdade tem mais moedas Mas aí, ó Contar pro último pedajinho E Pegamos só pedacinho de frango Que me deu uma Fiquei tonto, sabe Fiquei tonto Mas vamos arrochar, hein Botei tudo Enfim o tanque lá, hein Já agapara Dentro do tanque, né Pra ir Camino pra Juazeiro Tem que ir Daí eu não posso me roubiar muito, né Faz duas horas da manhã lá, ó Tô ano de feira ainda aqui Enfim o tanque Porque vai tudo até lá Que daí gasta O cara acelerando gasta Não adianta E bem bom esse franguinho aqui Falou, grisada Daqui a pouco eu Falo mais uma coisa pra vocês Que eu não sei o que eu queria falar, hein Tá bom? É, grisada Arrochando aí No jequezinho O vorte de mim aparece, mas Vai dar uma pescadinha de luz E já vamos com a beira dentro do pé Buraco perdido, filho, hein Falo Nós que vamos Daqui pra ali O lindo e belo Juazeiro Vai ser o parque do momento E aí, pessoal, graças a Deus no chaninha Casa do Juazeiro Só agradecer aí dentro da chaninha Dentro aqui, ó Dentro aqui, ó Só agradecer dentro da chaninha Mais uma Ô, Zato, tem que pagar a entrada aqui no César do Juazeiro também Até como nós chegamos sem dinheiro Trinta Trinta É trinta, né, patrão? Trinta real A sorte A sorte que A sorte nós tinha As merdinhas Se não, não dá pra entrar Obrigado, é, manhã Cedinho já Fazendo umas entreguinhas Aqui no setão Aqui pro Leandro, tá vendo? Leandro, trabalha aqui no box Onde que eu vim É, Planalto É, Planalto Movimento Olha aqui Ela focã Bonita Bergamota focã Outro abacate Aqui, ó O povo aqui gosta de abacate Aqui do Juazeiro Mas sabe se é bom A salada é uma Vitamina de abacate Eu gosto Eu gosto de fazer abacate Pra suco, né Tá lotado aí, ó Cedinho já, saiu com um pouquinho em cima ali Deu pra ver lá deu, né Vou fazer uma entreguinha Umas duas entreguinhas Ficou aqui dentro, hein Cedo Aí, Heberto Quem tá aqui em Juazeiro, ó Ele mesmo Cabelinho Cabelo batateiro, vô Aí é desbloqueado, vô Ó o carrão do ombro aí, ó Será que é alta? Olha É o cabelinho É o cabelo batateiro, vô Juazeiro da Bahia é o que vai ligando, vô Limpar aí as coisas Fala teu nome, periquitão Aqui é o Gios, que é o riamador de Juazeiro da Bahia aí Aí, cabelinho, tudo em paz, meu queridão Só o ouro, graças a Deus Aí, humildade aí lá em pessoa Meu sonho realizado, cabelinho Deus abençoe todos nós aí, viu Sonho realizado aí O menino falou que tu passou ali Eu vim correndo Olha como é que eu tô aqui Um pão de língua pra fora É Deus abençoe Amém Fica com Deus Se cuida aí, viu Vamos servir isso aí, viu Se falemos Se falemos Se falemos Agora só Deus sabe, né Não tem lugar certo Mas na senhorinha das abençoe É tudo certo Dá certo sim Se cuida, viu Se falemos É nós É isso 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 O video Não tem lugar Aqui com o Danilo também CEO da Atleta petrolina Pernambuco Danilo Gente boa O Danilo escreveu Então sob o nome nosso Cominhoto Isso Tá bom Danilo Deus abençoe Tá bom O amigo aí viu Boa viagem Se Fred Podeugar Boa, agora vamos descarregar o resto de comer aí, dá um cuidado, se cuida aí, meu Daniel. Os ferequitos, como é que é o seu nome, ferequitos? Paulinha, Paulinha, trabalhador, que é o Paulinho, tem quantos anos que é o Paulinho? 15 anos tem que se virar, tem que correr atrás dos troquinhos, não tem dinheiro que paga, a gente tem os troquinhos da gente. Manda ali, nós aí.